Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é sobre como Muzan Kibutsuji se tornou o rei demônio em Demon Slayer. Espero que gostem. Tão horrível quanto misterioso, Muzan Kibutsuji é o maior mal no mundo de Demon Slayer. O demônio original e portanto o rei demônio. O reinado de terror de Muzan no Japão já dura mil anos. Um monstro cujo poder faz até os demônios mais mortais trimerem de medo em sua presença. Muzan é quase imortal no verdadeiro sentido da palavra. Capaz de sobreviver à decapitação e até mesmo à destruição completa de seu corpo. Junto com a habilidade de criar e controlar demônios. Muzan é um pesadelo além da compreensão. E ainda, apesar de ser o rei demônio e o mal encarnado, Muzan, como todos os outros demônios, já foi um humano. Aproximadamente mil anos atrás, durante o período rei no Japão, Muzan foi declarado morto depois que seu coração parou de bater várias vezes dentro do útero de sua mãe. Quando estava prestes a ser queimado, Muzan torceu e se contorceu, indicando que essa criança doente ainda tinha vontade de viver. No entanto, Muzan nunca escaparia totalmente de sua relação íntima com a morte, pois, mais tarde, ele foi diagnosticado com uma doença terminal que tiraria sua vida antes de completar 20 anos. Recusando-se de se render à morte, Muzan procurou um médico que tentou dar ao jovem mais alguns anos de vida fazendo experiências com ele. Depois que o médico tratou Muzan com um remédio feito de uma flor conhecida como Lírio Aranha Azul, ele ficou furioso com a falta de resultados e assassinou seu médico. Assim que Muzan derramou o sangue do médico, no entanto, ele percebeu que havia ganhado uma força incrível e desumana. Além disso, ele percebeu instintivamente que morreria se algum dia fosse exposto à luz solar. Qualquer que seja o remédio que o médico criou usando o Lírio Aranha Azul, efetivamente concedeu a imortalidade a Muzan, transformando-o no primeiro demônio do mundo. Muzan rapidamente começou a desenhar a carne humana e não tinha nenhum problema em devorar humanos para aplacar sua fome. No entanto, embora ele aceitasse abertamente os presentes e os custos de se tornar imortal, ele permaneceu humilhado por sua incapacidade de sobreviver à exposição à luz solar. Muzan passou toda a sua vida às portas da morte e agora que a morte iminente não pairava mais sobre ele, ele se viu preso por sua nova fraqueza, apenas capaz de viver sua vida no escuro. Muzan estava intoxicado por seu imenso poder como um demônio, mas se recusou a aceitar qualquer coisa além da imortalidade total, como o ser perfeito para que a morte permanecesse para sempre uma estranha para ele. Muzan procurou replicar o trabalho do médico com a flor a fim de encontrar uma maneira de eliminar sua fraqueza à luz do sol. Infelizmente, para o progenitor dos demônios, as notas do médico foram inconclusivas. As informações sobre a localização da flor e como usá-la morreram com o médico. Nos mil anos, entre seu renascimento como demônio e os eventos atuais de Demoisleia, Muzan nunca foi capaz de localizar a lirio-aranha azul. Ele inicialmente começou a criar mais demônios na esperança de que um nascesse com imunidade à luz do sol, mas ele começou a usá-los para outras tarefas também. Os escalões superiores dos 12 Kizuki são os únicos demônios em quem ele parece confiar ou quase gostar. Muzan claramente tem um fraquinho por acaso, permitindo sua recusa em machucar mulheres e confiando a ele para continuar a busca pelo lirio-aranha azul. Ele parece ter uma confiança genuína em Kokoshibo, uma vez que eles viajaram pelo Japão matando usuários de respiração do sol. O único estilo de respiração que é capaz de causar danos sérios e permanentes ao corpo de Muzan. Enquanto os matadores de demônios e até os próprios demônios temem, legitimamente, o rei demônio, o único medo de Muzan é mais uma vez se tornar a criatura fraca e moribunda que era em sua juventude. E mesmo que ele se delicie com o sangue e o sofrimento que ele e seus demônios causaram, ele não está interessado em conquistar ou destruir, ele só quer se tornar o ser perfeito. Ele cometeu incontáveis atos de maldade indescritível durante sua longa vida, mas sua motivação é totalmente humana, ele tem medo da morte. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, curtir e comentar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal.